Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo. Como vais a ver no título, é um reagindo à música do antes. Sei que muita gente já viu este vídeo e agora está a mostrar um pouquinho. Portanto, eu vou tentar me agraçar agora. Quando tira, eu vou gravar para a minha viação e depois eu vou começar com a música. Depois, a música. O jogo é só muita gente, portanto, eu já sou muito bem-vindos ao novo vídeo. Ok, ok. E se qualquer um faz, porquê não és tu a viver nesta casa? Eu falo de culpa, eu falo de culpa, eu falo de queijo ação. E quando o bebê esquece a tempo de não, já não entendo, tu queres atenção. Só que eu estou nem capela para o cão. Somos isto e somos aquilo, já não me engajes na tua canção. Ok, se um dia eu decido, eu errava, dá para fugir-te a musa em todo lado. Continua o ladracho, eu estou me abrindo. Está agora! Queijo-os lá. Eu fico de tubo, estando no orgulho. Preciso da volta a levar o bagulho. Por favor, parem com o brasileiro. Cala-se a boca, ele é o que eu estou a trazer. Cala-se a casa, nunca há stress. Vá, não sei por onde eu és. Todos sabem da tua intenção. Sempre a tirar, parece um ladrão. Mas enfim, voltando ao longe, vai começar um cheiro de tudo. Não comece a sorrer, para ganhar-te a tua vida, para começar. Cagas por onde costas e costas por onde cagas. O que tu ganhas, ganho eu em horas vagas. Fales de nós como sendo umas pragas. Mas já diz-me quem é que pôs o YouTube em altas. Diz-me aqui, um milhão por dia. Diz-me qualquer outro YouTuber, Diz-me aqui, um milhão por dia. Diz-me aqui, um milhão por dia. Tiz-me aqui, um milhão por dia. Diz-me aqui, um milhão por dia. Então, para de lá. Diz-me aqui, um milhão por dia. Diz-me lá! Diz-me aqui e do outro lado. Diz-me aqui, um milhão por dia. O trabalho, canto? Isso é? Ei! Cabe-me de tudo até que mora em Itália Já não há nem o que fazer Agora não estás tão tão a meter Mais um fico, velho, fico, velho Estou a reclamar e eu venho de coer Fiz o que tem relevância No meio de percebes-te com ignorância Quando eu lanço isso é por você Porque eu só sigo na sua vida Fiz o que eu posso assistir com esta luta De provar a todos que desde a luta Obrigado a todos que acreditaram É por causa dos estudios que acreditaram Eles não alcançá-los, não é mentira Deem-me dois salvos, não é de uma casa E eu não abandono, e ai de pequena é a ticana Eu não ganho as cenas Deve ser um fio grande para passar Na outra, deixa-me deixar A cenas de fio de um fio de um fio de um fio de uma Nota com a ligação para que não seja Temos de ser um fio de um fio de uma É como eu tenho, deixe-me o live E assim, recrevo Tu tens... Tens-tens... Pensa... Agora eu vou mostrar Como é que é a luz? Eu vou colocar muito para cá. Eu vou colocar muito bem nisso. Não está, dá para ver muito bem. Vou colocar o pessoal aqui e ver se vai. Vou meter assim. Eu já ouvi falar. É que outros youtubers da casa ou qualquer coisa assim, né? Só berram, gritam, fazem merda. Com descomunheiros que não merecem. Com vidas que não merecem. Com fama que não merecem. Não consigo fazer igual a esses. É muito fácil. Qualquer um faz. Se qualquer um faz, porque não és tu a viver nesta casa e a coçar o cu? Só ouço palavra, não vejo a ação. E quando me vejo que és perto da mão. Já eu entendo, tu queres atenção. Só que o dono é que fala para o cão. Somos isto e somos aquilo. Já não te engajes na tua ração. Ok, explodiu, sim, deu errado. Não dá para fugir, estamos em todo lado. Continua a ladrar, seu esfomeado. Já agora, queres um gelado? Somos youtubers com grande orgulho. Elefante ao traseiro. Cá nesta casa, nunca há stress. Vá, não sei por onde ele mexe. Todos sabem da tua intenção. Sempre a tirar, parece um ladrão. Mas enfim, voltando ao assunto. Vai começar o cheiro a pressunto. Não começa algo que não dê para ganhar. Tipo, a tua vida para começar. Cagas por onde cospes e cospes por onde cagas. O que tu ganhas ganho eu em horas vagas. Falas de nós como sendo umas pragas. Mas já diz-me quem é que pôs o Youtube em altas. Um milhão por vir. Diz-me qualquer outro Youtuber. Que tenha perdido a vitória do Youtuber. Um milhão por vir. É de toque. É de toque. Um milhão. Há de bitos e lentes. São pares para atrás. Segura a trabalhar. Segue parar. 24 horas por dia O trabalho De perder Sucesso Tá chato a falar, que isto não é talento Diz-me outra coisa que dure tanto tempo Seus anos para trás, ainda me aguentos Para alguém sem talento, continuo de repente E sempre foi para ti que fiz esta obra Mas foi uma hora que quis entrar fora Não vales o tempo que demora Cagar muito menos o tempo que demora E ditado, tá chato a clamorar em vez de fazer Agora não sabes onde estás a meter Mais um clickbait, clickbait aquilo Tu a reclamar e eu bem tranquilo Fazes os tweets para ter relevância Nem te percebes da tua ignorância Sou eu que lá estou e sempre você Porque tu sozinho não sabes fazer Tens os 14 que estão nesta luta De provar a todos que sei que resulto Obrigado a todos que acreditaram Foi por causa disso que outros lutaram Seguiram os meus sonhos e alcançá-los Parece mentira, daí-me dois taus Criticam a casa e a sua fama E há isso porque querem a Kikama A inveja é feia, não vos ensinam Deve sempre os sonhos que não alcançaram Fiquem na voz e deixem-nos dar Somos o que somos e não vamos mudar Fica a lição da valorização Para ter sucesso é saco e do chão Agora que acabei de cuspir no mic Baixem, comentem e deixem o like O trabalho é o segredo Do sucesso 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 Pronto Espero que vocês já viram e já viram a minha reação Eu vou me despedir o vídeo Eu estou aqui Desisto Espero que tenham gostado E até à próxima Não se esqueçam de deixar um like A subscrever E comentarem se quem é que eu não sou Porque eu partida Fazer uma música Mas também para o canal Ok? Já comecei a escrever Mas Aqui só quando Há uma música de subscreitores Ok? Já estou a escrever Vai ser Uma cena de pelo menos De um minuto e meio A volta disso Vai ser aqui em casa Portanto não vai ter aqueles Irrefeitos Que a do ano teve Não é porque Eu não consigo fazer isso Mas bom Sem stress Porque Porque A música vai ficar bem fixe Até Eu só não sei o ritmo Ou seja Porque muito provavelmente Não vai ter ritmo Só mesmo eu a cantar Portanto Se querem ver isso Deixem nos comentários E vamos bater a mais Tentas de 50 subscreitores Não se esqueçam 4 likes 4 likes 4 likes Ok? Só isso que eu peço Portanto Espero que tenham gostado E até à próxima